Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Chega uma notícia urgente. Um tubo de gás explode no trio elétrico da cantora Ivete Sangalo. A artista chora e dispara sobre a possibilidade de ser o seu último carnaval. Ouça o que a cantora falou. Eu só quero que vocês compreendam que a gente vai repensar sobre isso. Será que é a nossa despedida do bloco coruja? Será que a gente não tem que repensar isso? A gente tem que pensar por causa de vocês. Eu não sou uma cantora de trio que não se preocupe com todo mundo. Eu não quero isso. Isso não está me fazendo bem. Eu quero que vocês tenham uma experiência linda. E nós temos. Ontem nós saímos e foi tudo maravilhoso. Hoje aconteceram coisas e vão acontecer. Mas eu não quero essa angústia. Disse a cantora após duas pessoas ficarem feridas. Após um tubo de gás carbônico explodir no trio de Ivete Sangalo. A cantora tomou um susto na hora do incidente. Enquanto ela desfilava no circuito Dodô em Salvador. E você? O que acha? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para o canal. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.